é eu disse já não só tava olhando o que o cara tava fazendo velho tá aí galera agora a cerebral voltou não voltou não eu tava ficando observando o que eu ia fazer uma conversação especial do TELO 555 se apresente agora Gleger eu sou o Gleger vamos brincar vamos brincar de pedobir vou pegar ele, eu preciso da Xuxa e eu já vim gravar com vocês sabe o que? pegar o microfone da Xuxa aí tu vou postar suas partes o TELO? o TELO? o TELO? oi você é viado? não tem certeza? tenho eu preciso de comida, alguém tem comida aí? eu não eu corro demais eu perdi todas as minhas comidas eu tenho três, uma pra cada eu não consigo correr, tem uma aranha atrás de mim, ah droga eu não gosto de aranha cara cara eu não consegui a chã nessa casa de roupa daí dá sem malícia nele tem fome pegando os patins eu quero que eu quero que o cara só pra ele entrar em casa sofra 6 o campo sim o que é o que eu fiz a minha mãe que troca quem pegareia o que eu não vou pegar 4 4 a ele vai resolver muito peraí eu tenho que o vídeo aqui mundo de glaspein e demais como eu vou fazer o teto de glaspein do cara pensa nisso que não quando não tem uma sede tem uma sede de stone não pode fazer a janela já lze que é de eu pego mais madeira bruta é madeira bruta vou pegar assim que é de dia eu vou lá matar o creeper aqui é tudo na base da revenge vem creeper ai droga sabe lze a música que eu estou falando o que você está falando a música lá que fizeram na farode ai com minecraft revenge aqui é tudo na base do revenge o que eu estou vendo no vídeo o que eu estou vendo no vídeo o que eu estou vendo no vídeo também o que eu tenho que fazer tudo é nosso escravo escravo novo eu não sou preto nossa atirando com o Luciano Luciano te bate ainda bem que o Luciano não vê nossos vídeos internet a carvão carvão é demais né acho que é a palha a palha é claro oh vocês estão ah não vou nem falar nada peraí 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 para aí para aí para lá agora vai daí também que porra é essa minha vó o pessoal me ama tá quieto vai vocês estão falando em segredinho aí eu não quero que vocês fazem segredo o céu é gay se eu conseguir eu não teria isso não eu sou chubanker eu tenho dó de você então em conta fake você já perceberam que quando a gente tem um convidado o Elize quando a gente tem um convidado a gente não fala mais com a galera é porque será né no caso nosso convidado é o o soldier então Elize já que a pergunta foi para você Ah só não especificou o nome Eita ninguém me protege caralho não ah tá aí cadê você curte isso aqui esqueleto eu mato eu sou bom no PVP ah hurt you hurt you hurt you hurt die 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 matei eu que matei você acertou o Elize os itens veio para mim a morte foi minha e eu vi o creeper e aí e aí galera aqui é o Luís e aí e aí galera aqui é o Luís e aí não sem cópia sem cópia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cara não pode resposta solar وا dessa vez eu vou mostrar um vídeo o oo square ta parecendo tudo tá preocupado por causa da diversidade do mundo que eu whoever tem um vídeo chegar do os próximos e mesmo que faço uma nossa cidade então Auto eu tenho Chris no curso para 18 foi isso que tem um vídeo cabeça para um pouco não vale a dúvida não vai ele quase fala na verdade eu tô colocando aqui bastante coisa para esquentar aqui no bagulho aqui tá ligado um danadinho eu tô esquentando dois pecs de terra porta de que LZ? tô esquentando dois pecs de areia porta de que? de vidro madeira mesmo ou melhor metal 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 não 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 madeira vamos decidir? não faz metal madeira porque a gente não tem redstone eu vou fazer uma ligação depois eu tenho redstone não a gente precisa de bastante hein não então nossa não na verdade até serve olha Z decide cara cala a boca nossa qualquer face v tá aí a casa do povo sem janelas sem teto aranha aranha aí me escutei atrás ainda maldito aranha a pior coisa desse jogo cara quanto tempo? Porra, para de quebrar o teclado velho Eu tô escrevendo pra vocês, calma Pronto, escrevi Porra Um ano pra escrever tal Calma, sogra Se eu vou matar todos vocês, depois eu vou me suicidar Pra vocês não saberem onde que fica aqui Graças a Deus Hum, tá Vai, faz mais uma visita Pai de conta? Não, não pra casa Ah, porque na antiga A gente não tô nada Agora, eu tô chegando na sua casa Como você vai me perder? Vai se poder Pega em casa Não tô em casa Ó o zumbi aqui, ó O zumbi não tá morrendo, velho Ah, agora sim Chega, Téla, você até me dá casa Se vocês for entender, eu chego Quem é o puto? Téla, sua mãe Ó, chega na porta lá, ó, Téla Go, go, go Mas não entra Jindon, 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 jindon Não tem pão velho Minha vez, minha vez, minha vez Vai lá, vai lá, vai lá Ai, meu Deus do céu Perdo, tem isso Jindon Isso foi bem suspeito Oh, o lz, tá tomando bomba Bomba na garganta, nas cordas vocais Oh, o lz Aqui vai ser, aqui em cima vai ser minha casa Não vai não Vai ser, eu que comando na parada aqui Eu sou o dono do Sever Eu sou o lz Ai, se fuder Cê tá falando isso pro lz, eu te bando da fa... Tá falando lá Fique de rato, cara Fique de rato, cara Fique de rato, cara Fique de rato Por que que eu sempre sou o culpado de tudo? Porque se... Alguém de quê? Finalizou Desclaga Hã? Quatro minutos Dez Nossa, ainda Pior Aí tem uma vadia pulando na escada ali também Vamos voltar lá para casa e destruir o portal Ah, eu quero entrar lá naquele portal Vai lá Vai lá, se é gato Beleza, eu vou olhar mais coisa aqui Volta para casa, como que volta? Vamos destruir ele, galera Pô louco, o vidro tá esquentando bem rapidão, o que tens? Vai, Black, se você quiser, você pode terminar aqui a janela de trás já Beleza Vai, peraí, eu não tô conseguindo fazer aquele vidro refinado Sai, Cleggar Não, pra colocar aqui pra não ficar estranho É, uma janela de frente pra escada, né? Pra ficar estranho Ah, dane-se Vou colocar aqui pra ficar estranho Tá, então O Theo é meio estranho Ih, ae Ô, louco, eu fiz um PEC Eu fiz um PEC mais 16 de vidro plano que tem isso Léo, responde Oh, Léo Theo Responde uma coisa Você é chegado no charuto Opa, só se for da marca Hells Eu sou um pistoleiro chamado Papaco Você já ouviu esse vídeo? A gente chegou a ver a versão Gemond? Aham Não, Gemond não Pô Pistoleiro chamado Papaco Controla, Lisei, controla Conto até 10 Ai Ó Eu já tive que for da cedo O que isso, cara? Atrás de mim ainda Eu já tive que for da cedo Só pra ele ir pra um trabalho pra escola Opa Mas calou, vem Lembro do cocô a beans agora Você lembra cada coisa e cada hora Silêncio mortal Você já ouviu aquele canal de carona? Não Ah, não Ah, que bom que você nunca ouviu aquele canal de carona Fica uma droga É um cara que tem 50 anos Que quer ser bancama de vlog E ainda fica zoando pra ser sequeira Ah, deve ser tipo o vlog do Fernando, então Ó, o Fernando é da urinha Ele apareceu Ele fez propaganda pra Sky Não, mas o Fernando ele é Ele é só uma figura do canal para a Fernalha Mas Esse cara não Ele quer zoar Ah, mas o Fernando é foda Ah, o Fernando é O Fernando é o Fernando, tá ligado? Como que é o nome do canal? Para a Fernalha? De carona De carona com M Não, é de carona Só que ele fala Oi, de carona com M M aqui Não é, não é aquele cara lá da Que é Fica na academia direta É ele mesmo Aquele cara lá que Fica fazendo vídeo sem camisa Só pra mostrar pra ele Eu passei pelos vídeos dele um dia Ai, o outro é suicidou Nossa Me tacaram no chão, vocês querem o que? Ah, ele zoou o Psi Siqueira falando que os vídeos dele é uma porcaria Ah, do que ele fala Essa manhã eu perdi do... Eu perdi muito meu tempo Eu perdi mesmo Quase 12 minutos Eu não vi de porcaria Do Psi Siqueira Não tem isso Com essa voz Se tivesse moral que eu falar Essa voz é de Capsiut Ah, galera Eu sou extremamente lento pra colocar blocos Porque Nossa Cala o canto Fala com você Porque Sumiu meu mouse Não, não É que sua voz ficou forte Sumiu seu mouse Tá contando com a mente Como eu dizia Sumiu meu mouse E aí, caralho E eu voltei pro Tantipad Enfim Fim Tipo mouse Fica no PC Grudado Mas eu uso o Note Fala E daí? E daí que o Note Não ganhou o mouse O Note fez o Minecraft Não tem nada a ver com o Note Nossa É Mas tem que fazer a verdade Por que que eu falo o que? Não para de pular aqui Também Eu tô construindo a casa Eu tô construindo a casa Eu tô fazendo o jeito que eu quero Tá ligado Ah, vai lá o fodão Ah, vai falar que não é assim Ah, que... Não é não Ah, bem feito Deu End of Stream também Aí, voltei Tá ligado Não, mas tem que fazer a casa Não, mas tem que fazer a casa Pô, eu quero que você vi Ah, dá pra deixar entrar no seu vidro, né? Pode entrar Pode entrar Ah, cara Tá, eu já volto aí rápido Não, antes Primeiro me desbane, né? Você não tá banido Você não tá banido Ah, aqui tá dando End of Stream Tá, vou pegar coca aí Enquanto eu vou assando uns ferros aí Assar ferro é dose também, né? É boa Porque o ferro tá fritando Você prefere o quê? Fritar? É Sei lá, pô, molho Derreter É Aê Nossa Aleluia Entrei Pra finalizar não tá pegando Mas esse aqui tá Tá, é com madeira então Só nas beiradas que é pedra Aham Ah, por que você não falou antes? Eu cheguei a cair também Viu? Esse aí fica jogando voodoo nos outros Voltei, bitches Tá de boa Dezessete minutos, vai descer Dezessete? Beleza Tipo dance? Não Sim Filho da puta! Devotei Devotei Eu não fiz nada Eu não fiz nada Nasceu Foi o hotel que fez O que que eu fiz? Nasceu Ah, eu não fiz nada Não me culpa que eu não fiz nada Eu tô de boa Ah não, cara Vou tá aberto pra vocês aqui também Aham Tá negona Tô colocando Tô fazendo a casa aqui Pra ver por vocês Pô, pegaram toda a madeira? Foi o hotel Ah, eu coletei um monte lá Nem vei Nem vei que nem me culpar Tem vidro ainda? Hum, hum Eu coletei uns 400 pack de madeira Aí, valeu Faz aquele lá que você glass pane lá Que eu não sei fazer essa merda Tá Eu tô com um pack que se quiser Um pack que se despretei assim Já que eu não sei dividir 24 por... Oh! Theo, não, Theo, Theo, não Que foi? Ah, que ideia Puta merda, Theo Fez caquinha Fez caquinha Eu não fiz caquinha Ele é o Lucas Eu não sou o Lucas Eu não conheço o Lucas Eu não conheço o Lucas Quem que é o Lucas? Pode construir lá que eu tiro Pode construir no que eu tiro O Lucas que eu digo Não é o Lopardini Que fez o vídeo com a gente, tá? Um modo spin-off Sim, que que é o Lopardini Ah, não assistiu o vídeo Assistei, mas vocês não falaram o nome verdadeiro Vocês não falaram o nome do vídeo Vocês não falaram o nome verdadeiro dele Dele Ah, não sei Vocês querem o vinho? E eu já arrumei tudo Como viu quando eu sou profissional Ah Por ser tão profissional você não vai receber nada Tá, falou então Posso fazer minha casa lá longe Vou colocar uma plaquinha A área dos rebeldes Aí a gente coloca uma TNT na frente e explode Não, vocês não iam fazer isso Tem votação aqui Galera, como vocês preferem que a gente destrua outra casa? Com TNT? Com baldes de lava? Ou com um isqueiro? Ô, tô tacando eu lá Galera Que? Eu não sou uma galera? Eu não posso botar também no vídeo não? Não, eu vou ser um animal Se alguém chegar e assistir o vídeo não é também? Ah, tipo mãe e pai Eu vou falar pro Monarch que assistir o vídeo de vocês Eu vou mandar como vídeo reposta 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 Resposta Eu ainda tô sendo gentil, cara Verdade, a gente manda um vídeo resposta pro Monarch Que o Moshinite vai assistir É, e se ele aceitar? E se ele não aceitar, quer dizer? Ele aceita todos Duvido Em vídeo Minecraft ele aceita vídeos de Tim Fortress? Nossa Pode logue Cadê o gulaga? Tem vidro aqui também, é Bastante Segurei pra não falar nada agora, cara Senão eu sei que eu ia ser que cada de novo Bom mesmo Vinte minutos Vinte minutos, só vou falar por aqui, então Tá, falou galera Afinal, eu gosto disso Então, galera, eu gostaria de fazer um pedido Gostaria que vocês mandasse seu telho tomando cu É Isso que ele gosta bastante, viu Manda como vídeo de resposta aí É, mostra pra mim como seria a ação Entendeu vocês fazendo aí, então Hum, danada Ele quer saber Alguém que voou aí? Só que os animais me invigiam Lã? Lã? Eu tenho aqui já Não, eu sou Eu tenho aqui Tá, a gente tá devendo mais dois vídeos pra essa semana ainda Aham É Lô, cara, eu quero lô Eu sou sócio dos vídeos, tá ligado? Foda Augusta Safada Safadinho Fiz uma merda mora aqui É, fala outra coisa que você faz Eu Pai, droga Pai, droga É kiki agora Fiz uma merda Fiz uma merda Fiz uma merda Fiz uma merda Nada Ei, Elze Nada Nada Fala Nada de importante Você nunca disse nada de importante Você nunca disse nada de importante Você nunca disse nada de importante Isso não ia finalizar o vídeo, não? É, tá Peraí, a gente termina essa janela Aham, aí ele ia estar lá Kikitel 555 Opa Alô Alô Ah, droga Eu vim que eu doi essa ideia, cara Não tem mais o que fazer na minha vida Beleza Ah, que bom Então, Elze, eles pede Tipo Tá bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aí foi o nosso convidado, Theo Mais conhecido como Soldier E foi o nosso convidado Droga Droga Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado novamente E aí, quem favorita em quem Kikkel e o Theo de volta Pronto Bom, é isso E falou Falou, galera, até mais E isso Peraí, Theo É, 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 é É isso aí, falou, galera Torno Hahaha Então